Educadores, assistentes sociais e integrantes do judiciário que atuam no atendimento aos jovens infratores assistidos pela FUNAC participaram em São Luís de debates sobre diversidade sexual e gênero na socioeducação. O objetivo foi sensibilizar os profissionais sobre os direitos assegurados ao adolescente LGBT. Nós recentemente atendemos um adolescente trans nas nossas unidades e a partir daí sentimos a necessidade de normatizar isso dentro do sistema socioeducativo que é algo que a gente não tem ainda, nós estamos em processo de construção. A ideia é garantir medidas socioeducativas que respeitem a diversidade sexual e de gênero. Os direitos das pessoas LGBTs nem sempre são respeitados e o adolescente sendo adolescente em situação de risco e ainda LGBT, ele vive uma dupla vulnerabilidade. Legenda Adriana Zanotto